A gente vai conversar com a Basília Rodrigues, vamos falar sobre o leilão para a compra de arroz importado. Assunto que a Basília está de olho desde que teve início, na verdade, essa notícia, essa informação por parte do governo federal. Ontem, Basília até trouxe breaking news aqui pra gente no Novo Dia, acompanhando o vai e vem judicial com relação à realização desse leilão. Fato é, Basília, como você nos trouxe ontem, esse leilão ia acontecer, de fato, aconteceu por decisão da Justiça. O governo comemorou, mas a oposição já está se movimentando, recorreu ao Tribunal de Contas da União e ao Cade para suspender a concorrência. Eles estão alegando que esse leilão está trazendo consigo um cartel, a cartelização da questão do arroz aqui no Brasil. Conta pra gente, Basília, o que mais vem por aí e o que a gente pode esperar em termos de manifestação por parte da oposição. Olha, saiu pouca informação ainda, né? Sobre de onde está vindo o arroz, pra onde vai esse arroz. De maneira geral, e a gente trouxe informações aqui na CNN Brasil, já se sabe que estados do Nordeste foram alguns compradores, né? Vem para o Brasil, é claro, mas vai abastecer quais mercados? Tem alguns estados que se colocaram ali como aqueles mais interessados em receber este produto. Então, a gente tem na lista Bahia, por exemplo, e outros estados do Nordeste interessados em receber em seus mercados, mercadinhos, esse arroz que vai sair, os 5 quilos do saco de arroz, por 20 reais para o consumidor final. E quem está vendendo esse arroz? Quem ontem venceu o processo licitatório de 263 mil toneladas. A oposição, ao receber informações sobre o que aconteceu no processo ontem, identificou empresas que, aos olhos dos opositores, não teriam originalmente relação com a produção de arroz. É o que eles entenderam, ao ver ali apenas o nome, o nome fantasia, né? Das empresas que estão fazendo esta comercialização. Elas desenvolvem atividades físicas de outras naturezas. E querem questionar o governo disso. Saber se essa disputa foi combinada ou, de fato, houve uma concorrência entre as empresas licitantes para vencer este leilão ontem, Carol. É a oposição querendo jogar areia no arroz importado, né? Em outras palavras, é isso. Porque o governo tem muita certeza dessa medida como forma de conter a alta no preço dos produtos, né? Claro, do arroz. Ontem, o ministro Favro, em declaração exclusiva a nós aqui da CNN Brasil, disse que era pura especulação. Ele usou uma palavra, uma forma de se comunicar, muito enfática para defender o leilão. Diz que foi um sucesso e que isso combate a pura especulação no valor do produto. Agora, também, isso serve de razão para nós cobrarmos o governo. Porque, de acordo com o ministro, até o fim deste mês, junho, portanto, os valores nos mercados já estarão equilibrados. Se isso não acontecer, aí você vai ter do que cobrar ao governo. Até aqui, não tem, para a justiça, problema nenhum em fazer este leilão. A oposição diz que vai ao Tribunal de Contas da União, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, alegar que houve cartel. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, disse que venceu o bom senso e que, repetindo, o leilão foi um sucesso e o governo seguirá com o objetivo de comprar até um milhão de toneladas deste cereal. Carol?